Olá a todos que acompanham o Giro de Minas. O Brasil tem 26,1% da população com a vacinação completa. Neste domingo, cerca de 58,1% da população já está vacinado com ao menos a primeira dose. E o Sul de Minas vai receber a partir desta segunda-feira aproximadamente 107 mil doses de imunizantes. O quantitativo é referente à 41ª remessa enviada pelo Ministério da Saúde e distribuída pelo governo. As regionais irão receber 107.858 doses dos imunizantes Pfizer e Coronavac. Em passos, a taxa de ocupação da UTI Covid chegou a 44%. A população de Alfenas deve ficar atenta porque já está ocorrendo a vacinação da segunda dose. As pessoas que tomaram a vacina AstraZeneca entre os dias 24 a 28 de maio, Coronavac entre os dias 26 a 30 de julho e Pfizer nos dias 25 e 26 de maio, podem tomar a sua segunda dose até quarta-feira, dia 25. Raíssa Ferreira para o Informa Alfenas.